Amon foi para a terra de Ismael, porém, quando ele entrou na cidade, os Lamanitas o amarraram e o levaram perante o rei. Amon disse ao rei que queria ser seu servo e viver entre os Lamanitas. O rei, cujo nome era Lamone, ficou satisfeito e ordenou que seus homens desamarrassem Amon e nomeou-o como um dos homens que deveriam cuidar de seus rebanhos. Certo dia, enquanto cuidavam das ovelhas, alguns ladrões começaram a espalhar os rebanhos para roubá-los. Os outros servos do rei ficaram com muito medo, porque temiam que o rei os matasse por permitirem que seus rebanhos fossem roubados. Rapidamente, então, eles se apressaram em reunir os rebanhos. Quando os ladrões voltaram, Amon decidiu defender os outros servos e os rebanhos. Amon derrubou os ladrões com sua funda e espada. Os outros servos ficaram impressionados com o poder de Amon. Eles, então, contaram ao rei o que havia acontecido. Quando o rei ouviu os relatos dos servos, ficou surpreso, pois pensou que Amon não fosse um homem qualquer, mas sim um grande espírito. Ele mandou que chamassem Amon. Amon, o rei ofereceu-lhe tudo o que tinha, desde que ele lhe contasse como havia feito todas aquelas coisas. Amon disse-lhe que era o poder de Deus que estava nele. Amon, então, pregou o evangelho ao rei Lamone, que acreditou em suas palavras. Lamone ensinou seu povo sobre Deus e Jesus Cristo. Todos os que creram se arrependeram de seus pecados e foram batizados.